Fala pessoal, beleza? Pra quem não me conhece, Fernando Braseiro e este é o RetroGamesB3.0 Mais um vlogzinho da nossa sequência de vlogs falando das bobiças que eu gosto, mas que é muito maneiro, anime, mangá, série, enfim Hoje eu vou falar pra vocês de 5 personagens esquecidos Pessoal, ou aparece muito pouco, ou praticamente não aparece, ou sumiu mesmo da história dos animes, certo? É claro Já deixa o likezinho, por favor, se inscreva no canal se não é inscrito, se é inscrito compartilha e bora pra vinheta Pessoal, em 5º colocado, esse personagem, ele não sumiu, mas ele aparece minimamente e até no Torneio do Poder E foi esquecido da lista de lutadores, que é o nosso deus Yancha das lutas, né? Claro, na saga Saiyajins ele morreu por Saiyajin Mas, nem chegou a lutar contra o Nappa, enfim, tudo mais A partir da saga Frieza, Cell, Androids e tudo mais, virou um nada Mas, volta e meia, ele aparece pra dar um alívio cômico No Super, nem relacionaram ele, nem pensaram nele pra botar a lista dos mais fortes do universo Então, por isso, eu considerei ele um escanteado É o 5º colocado da nossa lista de esquecidos Quarto colocado, pessoal Ele é um personagem, na verdade, ele apareceu por pouquíssimos episódios Apenas 3 episódios Eu achei que a história desenvolveu bem mais nele Teve uma temporada de Pokémon que o Ash Temporada aquela que tem o Chinchark, que vira o Infernape e tudo mais Aparece um treinador que tem um Darkrai incrivelmente poderoso Ele vai pra semifinais da Liga junto com o Ash Eu achei que ia ser desenvolvido toda uma história Um contexto com ele Mas não, ele só apareceu, bombadão com um Darkrai mega poderoso O Ash foi o único que conseguiu derrotar o Darkrai na ele Contudo, ele tinha um Latios muito poderoso Que derrotou o Pikachu na última batalha Na verdade, deu um empate Mas, enfim, aquele personagem, pum, sumiu Eu achei que ele ia ter um contexto na próxima temporada Ou até depois Porque ele, com um Pokémon tão poderoso Um treinador tão sinistro, apareceu e Do nada sumiu É verdade Terceiro colocado, pessoal Esse aí me traumatizou mesmo Não ter voltado Porque, na verdade, eu nunca vi Se voltou, pessoal, me avisem Porque eu boiei Quem assistiu o Pica-Pau antigamente Lembra do cavalo amigo dele? O pé de pano Pra vocês devem lembrar Teve aquela reformulação toda do Pica-Pau e tal O Leon se apareceu Aquele amiguinho panda dele Virou aquele gambá estranho, né? Nada a ver, mas Bom, cada um com seus problemas A mini ranheta também virou meio diferente Mas o pé de pano Sumiu Volta e meia eu me lembro Que ele apareceu com um episódiozinho de um pônei e tal Mas era um pônei, um burrinho Se ela é muito estranha Pegue o pano Ficou esquecido em toda essa reformulação Segundo colocado, pessoal Esse aqui, na verdade, não era nem pra ter existido Hum, é mesmo? Nos Cavaleiros do Zodíaco O Yoga, ele foi treinado no anime Pelo Cavaleiro de Cristal Que era discípulo do Camus Só que no mangá, o Cavaleiro de Cristal nem existe O Yoga é treinado diretamente pelo Camus Do mesmo jeito que Shiryu É treinado diretamente pelo Doku de Libra O mestre ancião Então, o Cavaleiro de Cristal Ele apareceu dando os ensinamentos e tal Depois aparece o Yoga matando ele Num episódio lá da saga dos Cavaleiros de Prata Mas na verdade, pessoal O Cavaleiro de Cristal não era nem pra ter existido Tanto que na saga Hades As lembranças do Yoga, do treinamento É direto com o Camus Excluíram ele das memórias do Yoga Mesmo eles terem inventado Uma hora pra botar o Cavaleiro de Cristal E por fim, pessoal Aquele personagem completamente esquecido Que até mesmo o autor do anime Falou Eu não coloquei mais na história Porque eu realmente me esqueci Que tinha esse personagem Que é a Lanch Do Dragon Ball E apareceu apenas no iniciozinho Do Dragon Ball Z Na saga do Saiyajin Depois sumiu Foi ao mundo O próprio Akira Toriyama falou No Twitter dele Perguntaram sobre a Lanch O que houve com ela Ela morreu Não, ele só esqueceu mesmo Da primeira personagem que existe Lembra da Lanch? Ela era doce Tinha a abelinha azul Muito bonitinha e tal E ela espirrava Virava uma louca, loira Que saia metralhando todo mundo Pois é O próprio Akira Toriyama Esqueceu que ele existe Nem aparece mais Certo, pessoal? Essa foi minha lista De 5 personagens esquecidos Nos animes e mangás Ou escanteados No caso do Yant Se você gostou Deixa o likezinho Se inscreve no canal Se você não gostou Dá aquele dislike Não faz mal Mas assiste até aqui E dá o feedback Olha, eu vou te dar o dislike Porque eu não gostei Porque faltou isso Isso, isso, isso Isso, isso, isso Bom, beleza Quem for inscrito Por favor, dá aquela compartilhada Básica no vídeo Eu agradeço toda a divulgação Todo o boca a boca Me ajuda bastante Muito obrigado E até a próxima Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON